Bora que bora Continua, ué, continua Acabando de sair da ladeirona aí Deu tudo certo, ninguém se machucou Também ninguém subiu, mas quem chegou mais longe foi Wagner aí Que onda Você deve ter visto o vídeo dele anterior Ele subindo Vai Tá de parabéns aí Wagner Conseguiu chegar mais longe aí, hoje foi ele Eu dei duas erradas, né mano Aí, deu errado pra mim Mas, como eu sempre digo, eu tento Eu tento Porque São dos erros São dos erros que a gente aprende Com os erros A cada problema, a cada moído A gente vai aprendendo uma coisa nova Um posicionamento novo Né Se acostumar com a velocidade nova Tudo é Tudo é aprendizado Né não A gente deu por aqui agora Que eu tô lembrado Aqui tem um voozinho Um pulinho aí que a gente deu Opa Ali depois de uma Eita porra Uma pegadinha Peraí a moto Tá de lado Bora que bora Os caras disseram que agora isso vai esquentar a parada Então bora Não sei nem que parte desse vídeo Tá, mas Pra vocês entenderem melhor o que aconteceu Eita manviga Agora fechou de poeira Pra vocês entenderem melhor o que rolou aqui Pega uns videozinhos aí Volta um pouquinho Pra vocês entenderem aí Eita porra Wagner Agora eu não tô vendo nada Mano O vindo demais pra trás É que a poeira É monstra É areia de praia Ó Aquele pó mesmo Aqui é a mão Ai Tem pra na compra de vocês aí Mano Que poeira Pera Avalou Eita porra Eita porra Oi pior que aqui não dá nem pra querer ultrapassar não tem como, não tem espaço acelera aí na frente boa é, guide uns travadinho aqui assim a gente gosta a gente brinca ai é, guide viu motoboy é pedal então é uma 150 eu acho XR não é né XR repartida opa opa uuuu dale é pancada é pancada o que tem que ser sangue frio fi deixa o corpinho um pouquinho levantado oi baixa a cabeça e dale voltou, voltou voltamos, voltamos dei uma paradinha ali pra esperar uma galera que parece que perdeu teve um aqui que machucou o olho por isso que eu falo mano a importância dos equipamentos as vezes eu vacilo sem óculos até falo nos vídeos que eu vacilei e tal mas hoje aqui eu tô de óculos no calor, suado e tal e pá mas de óculos porque não conheço o caminho e pelo que eu tô vendo a mata aqui ela tá meio que muito fechada tá ligado é a mata que a galera não anda anda pouco mas a pessoa a gente anda muito lá aí meio que não tem galho mais mas aqui ó muito galinho e os galhos duram se você pegar no olho fura entendeu então tem que ter equipamento bota óculos aí bota luva bota os bagulhos tudo aí que você puder joelheira tuveleira peitoral bota eu acho que o principal é bota e luva são os primeiros dois equipamentos aí que que eu acho que não pode faltar é a bota e a luvinha bota a luva depois o cara vai arrumando o resto né mas esses dois são essenciais mano as primeiras coisas vão pro chão né é a cabeça e os membros terceira Naldo aqui desligar a moto que não precisa tá com ela ligada mano descidão viu se tem descida ó barulho tem subida na manhãzinha aqui joga sempre o corpo pro lado mais baixo nunca pra lá porque se for pra lá sua perna não vai alcançar segurar né então joga sempre o corpo pro lado mais baixo aqui tem uma árvore do lado de cá você bota o pé por cima e xau aí eita a boca eu acabei de falar se botar o corpo pro lado de lá você cai lá pra baixo é mola botou o peso pra lá o pé num carro foi machucou não né machucou não né a hora de cair mais alto a hora de cair mais baixo vou botar o pé o pé não chega não aí tchau ae boa ae misericórdia e poro eu o Opa, subida, subida Só subindo, só subindo Opa Caminhozinho pra cá Ronaldo, eu acho que é aqui, viu? É? Ah Eita, problema Adora, ó Problema, pelo cheiro É a ver que vem problema Vem com 300 e passa Eita, problema, viu, Naldo? Oxi Piorou, piorou Eu não vi isso, não Caraca, fi, que lama, viu? Eita Qual o melhor caminho, Naldo? Esquerda Eita, porra Suja a moto, Naldo Eita, 3, 2, 1 É, usamo a lamrinha Eita, 3, 2, 1 Eita, 3, 2 Eita, 3, 2, 1 Eita Eita, 3, 2 Eita, 4, 1 3, 2, 1 Eita, 3, 2, 1 T Kemps Eita A BUSH O que é a frente? Flação! 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 Acabou as forças! Boa! 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 Chama na catraca! Aí é bruto! Chama! Boa! Pressão! Eita! Boa! Boa! Só tem brabo! Boa! 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 Bora que bora A diversão Só tá começando Opa Mandou um grauzão ali E aí Dale Dale